Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ah, Deus abençoe a sua tarde, esse dia lindo e abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós. Espero que você esteja aí, cumprindo todas as suas funções, né? Nós, mulheres, temos tantas funções, né? A gente cuida da casa do marido, dos filhos. Cuida da gente, cuida das amigas, cuida da igreja, né? Quando muito a gente está ali envolvida ministerialmente. É uma bênção tudo isso. Mas agora eu te convido para estar aqui conosco. E de repente acalmar o teu coração e assistir esse programa que vai falar algo da parte de Deus para você. Tenha certeza que tudo aqui, tenha certeza que tudo aqui foi planejado pelo Senhor. Por isso nós estamos aqui, por isso a Boas Novas está no ar. Por isso nós estamos falando sobre Jesus. Esse é o nosso chamado. Levar a Boas Novas, a verdade e tocar o teu coração. Sempre oramos pelas pessoas que nos assistem. E ore também aqui pela Boas Novas, por essa missionária que tem feito a diferença segundo a palavra de Deus. Amém? Eu acredito. Quero te convidar para já entrar lá nas nossas redes sociais. Entra no nosso site, entra lá no Facebook, lá no Instagram. E também nós temos o nosso canal no YouTube. Se você perder qualquer programa, quer ver algum tema, relembrar algum, entra lá no nosso canal do YouTube da Boas Novas. E você vai poder acompanhar todos os assuntos e conhecer profissionais abençoados. Nós sempre trazemos para cá pessoas top. E hoje não é diferente. Quero já começar falando aqui para você do nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre herança espiritual aos filhos. Nós sabemos que nós temos herança financeira que muitas vezes nossos pais deixam para a gente. Mas a herança espiritual faz toda a diferença. Eu queria ler logo para você o versículo bíblico que você pode encontrar lá em Romanos 8, 17, que diz assim. E se nós somos filhos, somos logo cordeiros, herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa herança também nós temos no Senhor Jesus. E somos então, quando cremos que ele é o Filho de Deus, quando cremos que por ele somos feitos filhos do Senhor, do nosso Deus, nós também temos essa herança no Senhor. Deus te abençoe. Vamos lá apresentar aqui os nossos convidados. Hoje com a gente para bater esse papo, um casal abençoado. Aqui o Sérgio Filho, que é pastor e psicólogo clínico. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Luana? Um prazer estar aqui nesse programa. Pela primeira vez, tenho participado de um programa com o pastor Pablo. Antenados na geral. Antenados, é. Lá tem discussão, né? Aqui é a primeira vez. Espero poder contribuir da melhor forma possível, tá bom? Muito bom. Quero deixar para você que o Antenados acontece depois do Espaço Feminino. Então, continue acompanhando a nossa programação e veja lá o Pablo apresentando o Antenados. E aqui também é a Daniele Fraguito. Isso. Falou certinho. Que é pastora e fonoaudióloga. Tudo bom? Isso. Tudo bem, Luana. Um prazer estar aqui novamente. Deus te abençoe. Amém. Vamos conversar sobre esse assunto bem legal, né? Para despertar aí nos corações das pessoas que estão em casa. E temos lá na cozinha a Karina Meliorini. Tudo bom? É condescendência italiana, né? Totalmente, italiana. As receitas também são italianas? Totalmente. É? Italianas e francesas, né? Que hoje a gente traz uma mescla, né? São muito parecidas. É biscoito de amêndoas e laranja. E laranja, exatamente. Hum, que delícia. Uma delícia. Obrigada, Luana, pela oportunidade. A TV Boas Novas também. Obrigada a você. Prazer de estar aqui. Você já tinha vindo aqui com a gente? Não, é a primeira vez. Que bom. Na verdade, eu sou gaúcha e venho para o Rio a trabalho e recebi esse maravilhoso convite. Um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Viu? Daqui a pouquinho a gente vai aí desvendar todas as suas receitas. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. Eu queria que você, pastor Sérgio, iniciasse dando esse pontapé. O que seria essa herança espiritual? Alana, como você começou falando muito bem aí, herança é alguma coisa que a gente deixa, né? Alguma... São alguns valores que nós deixamos. A gente tem vários tipos de herança, né? Existem heranças que podemos deixar, que são heranças culturais, heranças intelectuais, heranças materiais, né? São as heranças capitais. Mas hoje a gente quer conversar especificamente sobre herança espiritual, né? O que seria isso? Às vezes parece que é mais difícil mensurar, né? É verdade. Como é essa herança espiritual? Como é que é passada essa herança? Na minha opinião, Alana, é o seguinte. Quando você fala assim, espiritual, eu acho que fala daquilo que é um pouco, um tanto abstrato, né? Claro. E também não fala especificamente sobre práticas de disciplinas espirituais. Que normalmente quando a gente ouve, ah, herança espiritual é ensinar o filho a orar, é ensinar o filho a ler a Bíblia, é ensinar o filho a ir à igreja. Como doutrina. Como doutrina, sabe, Fri? É isso também, né? Então, assim, é alguma coisa, para dar um pontapé inicial aí, é alguma coisa assim que tem a ver com o interior mesmo, sabe? De fortalecimento. A palavra muito usada hoje em dia aí é tal do empoderamento, né? Mas no sentido que eu quero dar, no sentido bom da palavra, no sentido de autoestima da palavra, né? No sentido realmente espiritual da palavra. Então, assim, herança espiritual é aquilo que praticamente os pais vão deixar, outra palavrinha que tem a ver com herança, é de legado para os seus filhos, né? Isso começa na construção desde uma tenra idade, bebezinho, e vai sendo construído nessa relação. Eu quero saber da Daniele. Daniele, como é que foi na sua casa? Foi construído isso ou é algo que você está começando a plantar para o seu filho ou filha que você falou? Filho. Para o seu filho, né? Para a futura geração. Olha, eu entendo que a gente já está atrasado quando a criança nasce, né? Na criança, num dia de vida, a gente já está atrasado nessa, em deixar, ensinar e influenciar com essa herança espiritual. Por isso, eu comecei a fazer isso com o meu filho assim que ele estava no ventre ainda. Porque a criança, ela sente, ela ouve, né? Ela já tem aquela sensação no ventre da mãe. Então, quando eu orava, eu cantava com o João Pedro e eu ministrava sobre ele e ele já sentia as batidas do meu coração, ele já sentia a minha pressão sanguínea e ele sabia que aquilo ali era a presença de Deus. Então, isso já estava sendo administrado no ventre. E conforme ele foi crescendo, com louvores, com a prática da rotina do culto no lar, da Bíblia, com a linguagem para ele. Porque, na verdade, a herança espiritual, ela tem a ver com a eternidade, né? Nós temos a herança, como o meu amor falou aqui, a cultural. Meu amor! É, a minha amor. A cultural, a material, a genética, né? Que os nossos filhos herdam. Mas a espiritual, ela é a mais importante, porque ela é para a eternidade. Então, eu entendi isso muito cedo e procurei fazer isso com o meu filho. Você teve isso dos seus pais? Não, meus pais, eles se converteram quando eu tinha 10 anos, né? Meus pais eram espíritas e eles se converteram, iam se separar e nisso o Senhor Jesus entrou e fez um milagre na nossa casa. E aos 10 anos, eu comecei a conhecer esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos hoje, entregamos a nossa vida. Mas eles já se desenvolveram em ti, né? Porque, na verdade, você era muito nova. Então, de alguma maneira, foi através dele que você continuou nesse... O que foi engraçado é que quando eles... A nossa família era muito católica, né? A minha família é de imigrantes portugueses, então, muito católicos. E eu era devota e tal. E meus pais, por esse milagre que o Senhor Jesus fez, eles se converteram, né? E eu fui muito clara, eu com 10 anos já falei assim pro meu pai, pai, eu não vou ser crente. Eu sou católica e eu vou fazer minha crisma e acabou. E meu pai, ele foi muito sábio. Ele falou, minha filha, eu tenho responsabilidade sobre você. E se eu indo à igreja, você também irá. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai te influenciar. Eu só não posso deixar em casa sozinha, eu não vou te obrigar a nada. Nem precisou. Um ano depois, eu tava falando, quero me batizar, quero receber Jesus, quero ser crente. Acho interessante isso que você falou. Porque muitas vezes a gente tem visto aí na televisão, na mídia, né? Se levantando algo que é, ah, criança, a gente sabe, nós somos individuais, nós temos opiniões. Só que o pai precisa instruir, né? Que foi o que ele fez. Ele te ouviu, mas ele te instruiu, né? Como você falou, com sabedoria. E a gente tem visto falar assim, não, ele vai escolher o que ele quer. Como se uma criança de cinco, ou até mesmo de dez, soubesse o que quer. E a palavra diz isso, né? Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando ele for mais velho, ele não vai se desviajar mais. Então tem que ensinar. Isso é o legado. Isso é a herança. Isso, esse ensino, né? E ele é diário. Como é que você tem feito? Você com o pai, né? O cabeça do lar. É assim, a gente... Vamos, vamos, não. Você tá com 14 anos, já adolescente pra jovem, né? É outra pessoa. Completamente outra pessoa. Costumo dizer que é um segundo nascimento. Aquele bebezinho, aquela criança ficou nas fotos e na memória, né? Um dia desse mesmo eu tava falando que ela tava indo assim naquela alameda ali em Alcântara, como quem vai pra região dos lagos, lembrando do meu filho pequenininho, a gente indo viajar, então dá até um choro, né? Dá uma nostalgia. E a gente lembra dele agora, é outra pessoa, né? Já mais rabugento, já mais cheio de... Aí mais vontades, né? Mas ela falou uma coisa que... Muito opinião, lógico. Tem, tem. Aí parece com o pai. Na verdade, sempre tem. Na verdade, sempre teve. Com outras linguagens, né? A criança, quando o bebê, chora, né? Tem outras linguagens. Aí a gente sempre foi... Sem voltar pra ele. Ele sempre teve muita vontade. Agora, o que ela falou aqui, muito interessante do pai dela, é que... E você também falou sobre essa questão dos pais hoje. Eu acho muito relevante falar sobre isso hoje. A questão da escolha da criança, escolha dessa criança, se o pai não tiver realmente essa posição que o meu sogro teve, deixa aquela criança insegura. Não é rígida, mas firme. Firme, chamando pra si a responsabilidade, dá um marco, sabe? Dá um lugar de segurança, dá limite. Quando a gente fala essa questão da rigidez, o que a gente está calando, porque rigidez parece que não tem flexibilidade, né? Exatamente. Mas quando você é firme, você também pode ter uma flexibilidade, né? O não faz parte da educação, né? E isso é, como eu falei, Luana, a gente não pode achar que herança espiritual é ensinar a Bíblia só. É claro que se ensina a Bíblia, mas é... Ela é a essência. Não é só ela, né? Não é só isso. É de fato encarnar valores espirituais. O pai dela, ainda que estivesse ali muito no início da caminhada, veja, ele estava encarnando valores e lançando desde já uma herança pra ela. Certamente é o que ela está fazendo com o filho dela. Com certeza. Ela está trazendo um legado que ela aprendeu com os pais. E às vezes aperfeiçoado, né? Exatamente. Porque eu penso assim, lá em casa, por exemplo, eu digo, poxa, minha mãe acertou muito nisso. Mas nisso ela falhou. Ou meu pai, né? E aí você tenta aperfeiçoar aquilo. Claro que a gente pode errar num outro lado. Mas eu acho bacana isso, porque a gente vai... Se a gente for melhorando, né? Assim que se chega em fórmulas perfeitas, é que se cada um, cada geração for melhorando, eu creio que a gente vai ficando ainda mais aperfeiçoado. Nessa herança, né? Sendo passada de geração em geração. Falando de fórmula perfeita, né? A gente está aqui, a gente começa a falar, estamos num programa e a gente fica meio assim, família Doriana, né? Parece que é fácil, parece que é tudo bacana, acorda de manhã, está todo mundo maquiado. É, a perda perfeita. Na verdade, é um baita desafio. Muitas vezes a gente chega... Eu sou pastor, sou psicóloga, ela é pastora, ela é fono. E muitas, já foram muitas as vezes, já, com 14 anos, que falamos assim, não sabemos o que fazer. É nessa fase principalmente que ele está... Para ele ou para vocês dois? Para nós dois. Para nós dois, principalmente. Cara, eu não sei o que fazer. Porque é isso que ele está falando. Que a psicologia fala muito, né? Que é um novo nascimento. É outra pessoa. A linguagem, a essência dele, ele é amoroso, e ele tem um temperamento forte. Isso permanece. Mas você passar o legado com essa essência é uma coisa. Agora, você passar o legado prestando atenção no ensinamento, de acordo com a fase da vida do teu filho, é totalmente diferente. Porque legado, passar uma herança, é ensino e exemplo. E aí, quando ele te questiona no teu exemplo? Essa é a grande questão. Que aí, essa fórmula que a gente está falando da perfeição... A família Doriana cai por terra. A perfeição é metem em Cristo. E isso é todo dia, toda hora, para sempre. E aí, eu pego esse gancho para dizer o seguinte, que a gente, até nas nossas imperfeições, nós passamos uma herança espiritual. E falar, filha, é verdade. Você está correto. Eu preciso me arrepender. Por isso, a palavra de Deus fala, né? Aprendei de mim, que sou manso... E humilde. E humilde. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Espaço Feminino. Você achava que nós não iríamos ter cantora hoje? O programa está completo. Deus abençoa. E chegou aqui com a gente a Débora William. Tudo bom? Tudo bom, querida. Um prazer estar aqui com você. É bom te ter aqui com a gente. Deus te abençoe. Fala um pouquinho do teu trabalho. Como é que tem sido essa jornada? Tem sido um desafio, né? Tem sido um desafio. Mas é o ministério da gente. A gente cumpre o chamado que Deus fez a gente. E, assim, por mais difícil, mais pedregoso que seja o caminho, eu acho muito bom. Os desafios, o deserto, a dificuldade. Há quanto tempo nessa caminhada, em esterial? Olha, ao todo, mesmo. Quer saber? Eu comecei a cantar com quatro anos de idade, né? Mas esse CD tem dois anos e meio. Esse CD tem dois anos e meio que nós estamos trabalhando com ele. E foi influenciada por quem para cantar? A gente está falando hoje, o nosso bate-papo é sobre herança espiritual para os filhos. Esse legado veio de onde? Veio de algum lugar? Veio, meu pai é pastor também. Então, assim, eu tive essa herança muito forte. Esse legado espiritual vem desde o berço, como a pastora estava falando. E, assim, desde muito novinha eu já tinha consciência. Eu aceitei Jesus com cinco anos de idade e nunca me desviei do caminho do Senhor. Então, sempre tive essa consciência do meu chamado, da minha vida espiritual, da importância disso tudo na minha vida. E a gente passa isso tudo para os filhos da gente. E você tem três, né? Tem quatro. Quatro? Ah, porque você falou. É um de onze. O gêmeo de dezoito, um de onze e a minha mais novinha de nove. Ah, são quatro. Minha princesa. Só tem uma menina. Tem um que aqui está conosco, que é uma figura. Qual é o nome dele? Esse é o Max William. Ele é uma figura, gente. Lindo. Você vai cantar para a gente. A gente obra em construção e alicerce da fé. Isso. É do novo trabalho? É, do novo CD. Exatamente. Que maravilha. Então, eu já convido para cantar ou não? Já? Pode cantar para a gente? Então, vem cá. Podemos, vamos lá. Canta para a gente. Por favor, comece a nossos corações. Um único que sabe meu silêncio interpretar. Um único que entende meu pensamento e meu modo de falar. Me ama como sou, me aceita desse jeito. Falho como sou, imperfeito. Não me julga, não me acusa, me levanta, me segura. Sabe que sou limitado e preciso de sua ajuda. Sou poeira, sou pó, uma obra em construção. Cada dia sou moldado pelas tuas próprias mãos. E eu errei. Ensina a acertar, meu Pai. Não sou perfeito, mas me refaz. Do jeito que te agrada. Aceito mudar onde eu falhei. Mas quero recomeçar. Meu Pai, vem me abraçar. Renuncia o meu eu. Pra viver os sonhos. Renuncia o meu Deus. Renuncia o meu Deus. Não me julga, não me acusa, me levanta, me segura. Sabe que sou limitado e preciso de sua ajuda. Sou poeira, sou pó, uma obra em construção. Cada dia sou moldado pelas tuas próprias mãos. Se eu errei. Ensina a acertar, meu Pai. Não sou perfeito, mas me refaz. Do jeito que te agrada. Aceito mudar onde eu falhei. Mas quero recomeçar. Meu Pai, vem me abraçar. Renuncia o meu eu. É viver os sonhos de Deus. Me rendo ao teu querer. Me ensina como devo viver. Me ensina como devo viver. Eu venho me arrepender. Me aceitar me ajuda a crescer. Se eu errei. Me rendo ao teu querer. Me ensina como devo viver. Eu venho me arrepender. Me aceitar me ajuda a crescer. Se eu errei. Me ensina a acertar, meu Pai. Não sou perfeito, mas me refaz. Do jeito que te agrada. Aceito mudar onde eu falhei. Mas quero recomeçar. Meu Pai, vem me abraçar. Renuncia o meu eu. Pra viver os sonhos de Deus. Me ensina a acertar, meu Pai. Não sou perfeito, mas me refaz. Do jeito que te agrada. Aceito mudar onde eu falhei. Mas quero recomeçar. Meu Pai, vem me abraçar. Renuncia o meu eu. Pra viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Obrigado. Ficar pensando nas coisas boas da vida. Com certeza. Nos ensinos dos nossos pais. De como é bom ser amada, né? Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Luana. Fala um pouquinho como é o seu trabalho. Como é que você... Eu, na verdade, sou uma psicóloga que resolvi mudar de área. Eu, hoje, sou professora de confeitaria. Minha especialidade é confeitaria francesa. E eu trouxe aqui um biscoitinho que ele é francês, italiano, tem uma misturinha. Hoje eu ministro aulas no país inteiro. Sou gaúcha, então dou aula no Rio, dou aula em São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina. E... O seu cantinho é onde? Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Tá aqui de passagem? Bem pouquinho. É. Porque eu fico cinco dias no Rio, três dias em São Paulo. Fico... A minha cidade mesmo é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E... Mas eu dou muita aula em outras cidades. Então acabo ficando assim, ó... Cinco dias por mês na minha casa mesmo. Cinco, seis dias, uma semana. Mas as suas delícias você também faz pra vender ou não? É somente aula mesmo? Somente aula, sim. É bom saber, né? Ministro aulas. Entendi. Então tá. Mas você tem receitas gostosas pra gente, pra compartilhar com as pessoas em casa no Facebook? Muitas. Lá no meu Facebook, inclusive, tem. Tem receitas. Tem... Desde Petit Fours, que são esses pequenos biscoitinhos, que entra o biscoito de laranja, umas massinhas com pati sucré, macarrons, que é a minha grande especialidade, que é um doce francês. Tem que trazer aqui pra gente. É. Venho com o maior prazer. Sempre que estiver aqui no Rio, vem e esteja vindo pra gente, tá? Vamos falar pros ingredientes? Com certeza. Pra gente poder passar pras pessoas direitinho. Hoje eu trouxe uma receita que ela é muito deliciosa, Luana. Mas o diferencial dela é que ela é simples de ser feita. Tá. Nós temos aqui... Vamos colocar aqui na tela rapidinho. Quatro recipientes diferentes, tá? Então a gente vai usar farinha de amêndoas com glaçúcar, tá? E a farinha de trigo. Tá. Então são 240 gramas de farinha de amêndoas, 240 gramas de glaçúcar, 40 gramas de farinha de trigo. É. Em relação ao glaçúcar, antes da gente finalizar a receita, só pra complementar que o glaçúcar, ele tá aqui, ele é um açúcar extremamente processado, muito fino. É por isso que ele é necessário nessa receita. É. Faz diferença, né? É. O refinado até pode usar. A textura vai mudar um pouquinho. Tá. O próximo ingrediente é zeste de laranja, que é a raspa da laranja, tá? Que também pode ser uma raspa de limão. E laranjas cristalizadas para decoração. Tanto que na receita você vai ver que tá escrito QB. QB é quanto baste. É os pedacinhos que você quer colocar em cima desse biscoito. E tem as 200 gramas de claras de ovos. De claras de ovos. Que é a nossa base, que a gente vai montar as claras de ovos. Então mostra aqui pra gente o que você falou, né? Esse aqui é o glaçúcar, é isso? A farinha de amêndoas. Ah, tá. Cadê o açúcar? Tá aqui junto já. Esses três ingredientes. Ah, tá misturado. Entendi. Farinha de amêndoas, o glaçúcar e a farinha de trigo. Isso que eu tô vendo, porque tem uma cor diferente aqui, é justamente da amêndoas. Olha, genosa. Se não tiver de amêndoas, pode substituir pela farinha de castanha, a farinha de avelã, a de amendoim. De coco, serve? Não vai dar a mesma consistência, mas serve também. Tá. A gente precisa da gordura um pouquinho diferente. Tá. Aqui vem... A zeste de laranja, que é a nossa raspa. Aqui a gente consegue, porque é uma dúvida frequente, as pessoas me perguntam como extrair essa raspinha. Aí eu trouxe pra mostrar. É um raladorzinho. Vende como um ralador de queijo. Esse aqui é mais grosso. Isso. Tem o mais fininho também, que daí pode tirar uma raspinha mais fina. Vai ficar diferente, mas o sabor não altera. Não altera. E aqui é aquela que você falou. A laranja cristalizada, que é o que vai em cima do nosso doce. E pode ser... Essa aqui é a casquinha, mas pode ser a laranja mesmo. A fruta cristalizada também funciona. Uhum. Perfeito. Podemos começar? Vamos lá. Eu descobri... Na verdade, vendo uma vez uma receita que eu sempre gostei desde criança. Isso vem herança da minha mãe. A gente tá falando sobre herança. Ela tinha aqueles livros e tal. De recintas. E eu gostava muito de ver. Veio o DVD. Eu colocava aquele DVD pra ficar olhando as receitas. E também pra fazer o glaçucar, que fala? Glaçucar. Glaçucar. É... Dá pra também fazer no processador, né? Dá. Se você bater ele bem. Pode. Exatamente. Porque ele vai... Pode, pode sim. Tranquilamente. Uma dica pro professor. O único que eu não indico é o cristal. O cristal. Porque ele tem o grânulo muito grande. E dá difícil de quebrar. É, no caso não seria o refinado. Isso. Tá, perfeito. Então vamos à receita. Primeira coisa que eu faço. As minhas claras vêm pro bolo da batedeira. E a gente vai bater num pico médio para firme. O tempo vai variar de acordo com a potência da batedeira. Tá? Tchau. 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 Prontinho. Ele fica num pico de médio pra firme. Não, fica longuinho, né? Quando ele tá firme, esse biquinho não escorre, tá? A gente quer dar uma consistência aerada, porém, se ela ficar muito firme, a gente vai ter dificuldade de acrescentar, de deixar homogênea essa mistura dos secos com a minha clara em neve. Por consequência, eu tenho que mexer muito, isso vai fazer com que ela desande. É, aí perde um pouquinho, né, essa textura. Então, venho aqui, esses meus secos já estão peneirados, tá? Eu já trouxe, já peneirei. Que também gera essa leveza, né, Ana Márcia? Com certeza. Ajudar. Ajudar, tem que ajudar. Sempre que a gente trabalhar com textura aerada, um dos segredos, qual é a nossa tendência? É a gente mexer dessa maneira. Então, a maneira correta é indo devagarinho do meio do meu bowl da batedeira, pra minha lateral. E vai lá no fundo e puxa pra cima. Isso aí, ó. No início, a gente se assusta achando que não vai ficar homogêneo, mas vai. Não se preocupe. Ficou homogêneo, vou colocar a minha raspinha de laranja aqui. Vai dar aquele sabor bem refrescante. E tem tudo a ver com o verão, né? Tem, é uma delícia. E esse biscoitinho, ele tem uma particularidade, Laura. Ele é, aparentemente, as pessoas olham, acho que ele é super simples. Mas como ele tem a oleosidade da amêndoa e a aeração da clara, ele fica sequinho por fora e molhadinho por dentro. Então, pra um chá da tarde, é perfeito. E sabe o que eu tô impressionada? Que não leva manteiga. Não, ele não tem gordura. Geralmente a gente pensa assim, biscoito, já pensa em manteiga, né? Já pensa naquele negócio mais... E eu achei linda essa receita assim, gente. Ele tem uma gordura muito leve, que é a da amêndoa, mas é uma gordura saudável. Ó, gente. Tá aqui, ó. Assim fica a nossa massa. Que linda. Aí agora... E ela realmente tá, como você falou, bem leve. Ela é super levinha. A gente pega um saco de confeitar. Vou ensinar a vocês, eu ainda não cortei, porque as pessoas têm muita dificuldade quando é pra cortar. Então, eu pego um bico, mais ou menos um centímetro de diâmetro. Esse bico lisinho, a gente chama de bico perlé, na confeitaria. Perlé? Perlé. Eu venho aqui, ó. Eu coloco ele e eu tenho que cortar ele um dedinho abaixo da minha pampa. Então, eu faço o seguinte. Eu venho aqui, eu sei que eu tenho que cortar nesse espaço, eu baixo um pouquinho. Então, deu uma beliscada, apertou. Isso. Escorrei pra trás, voltei. E aí ele não vai sair de jeito nenhum. Isso. Vai ficar bem encaixado. E eu sempre imagino que a gente tá trabalhando sozinha. Se eu colocar a minha massa simplesmente aqui dentro e deixar esse bico, essa minha massa vai escorrer. Então, nós temos um truque que é muito legal na confeiteira. Simples, mas porém, ó. Torço meu saco de confeitar e coloco aqui dentro. Perfeito. Olha, essa dica vale ouro, hein, gente? Parece coisa simples, mas... São detalhes que fazem toda a diferença. Exatamente. Vou pôr a massa aqui. Trabalhar com o saquinho de confeitar não é uma coisa assim tão difícil, né? Mas muitas pessoas já ficam assim, ah, mas tem que usar o saco de confeitar. Na realidade, ele facilita muito a vida da gente, né? Facilita. Pra formar, fazer os desenhos, preencher. É, na confeitaria a gente usa muito, né? Muito, muito, muito. E utiliza, é bacana porque você utiliza, você consegue utilizar toda a massa, né? Toda. Toda a massa. Dependendo do tamanho que você for fazer, você vai render aqui de 50 a 60 biscoitinhos. Que maravilha. E o assamento. Já coloquei o nosso forno pré-aquecer a 180 graus, tá? Esses biscoitos, eles entram na linha do petit four. Então, todo petit four, seja ele a massa que for, com gordura ou sem gordura, via de regra, a gente assa entre 8 a 12 minutos. Esse nosso vai assar 10 minutinhos, tá? Isso pode variar um pouquinho de forno. Se for no forno convencional de casa, a gás, pode demorar um pouquinho mais. Esse aqui você dá, você pode ver que ele tá bem douradinho. Ele não fica com aquela carinha branquinha, não, né? Não, não. Ele fica assim com essa vontade de... É, ele fica com essa vontade de... Bordinha. Isso mesmo. Você fica com aquela vontade de querer comer. Ele tem que ser assim. A gente vai pra sua parte também, que é muito bom. Quando fica branquela, fica meio assim sem graça. Tem que deixar ele dar uma coradinha. A gente chama pingar a massa agora. Eu trouxe um tapete de silicone, mas se não tiver, não tem problema. Pode ser um papel manteiga, tá? O que não funciona é untar uma forma. Ou deixar direto, né? É, isso daí não funciona porque ele vai grudar. Então, olha, o nosso truque do saco de confeitar. Eu puxo e agora sim, ó, vou trabalhar com a minha massa aqui. Não precisa ter, tá, gente, esse desenho. Desenho. Atenção que ela espreme, solta e gira. Isso, exato. Já pode fazer macarrão, Ana, que é bem essa técnica. A gente segura um dedinho de altura, aperta. Solta e gira. Isso mesmo. Porque a pessoa continua apertando, aí ela vai puxar, vai ficar feio. Exatamente. Tem que soltar, esse é o segredo. E aí, ali, ficam os desenhinhos da casquinha. Que lindo. É o legal dessa bandejinha que você consegue ter uma noção bem... Exata do tamanho. Principalmente quando a pessoa tem dificuldade. Você que já é confeiteira, faz de olho fechado. Mas isso aqui ajuda muito. Então aí, pra quem tá começando, né, é bacana indicar. Esse tapete, ele é legal com marcação. A gente usa muito pra macarrão, né? Que é um doce que ele exige um pouquinho mais porque... O macarrão seria esse formatinho mesmo também? Isso mesmo. É o mesmo processo. Lógico, outra receita, mas é o mesmo processo. A gente botar aqui e pingar exatamente da mesma maneira. Agora, esse biscoito é um biscoito refinado. É um biscoito que tem um custo um pouquinho a mais, né? Não é um biscoitinho... Isso. Por causa da farinha de amêndoas. É, a farinha de amêndoas, ela deixa ele bem... É, a farinha de amêndoas hoje, ela tem um custo em torno dos seus 80, 100 reais o quilo. Porém, a pessoa que for comercializar, ela tem a vantagem de como vai render bastante esse doce, que ela dilui esse custo, né? Então, com certeza, se a pessoa vender aquilo, é uma boa renda. Com certeza, consegue fazer agora pras festas de final de ano. E esse é o diferencial. Você podia fazer um outro biscoito, mas só que se você fizer esse, você vai ser uma das únicas, né? Porque esse sabor aí, ó, só tem nesse. Ó. E lá na receita, que eu botei QB de laranja cristalizada, é quanto basta, porque se você quiser colocar um pedacinho em cima do biscoito, dois pedacinhos, quer colocar um pedaço da laranja e um pedaço da fruta cristalizada, também funciona. Eu tô percebendo aqui que você coloca e não aperta, né? Não, levemente, assim, é só pra dar uma grudadinha, mas não afunda. Não afunda. Porque no forno ele vai crescer. E também essa laranja, ela vai dar uma sentadinha, né? Sim. Porque a Cass, agora ela tá durinha, mas depois ela dá uma amolecida no forno. E ela gruda, né? Fica uma delícia, porque daí nós temos uma coisa muito importante, quando a gente vai trabalhar com doce, é trabalhar com texturas diferentes. Então, dentro a gente tem uma textura macia, porém, tem a casquinha da laranja que dá uma textura diferente. A própria amêndoa dá uma textura, né? Aí, uma coisa bem legal que você falou de amêndoas agora, se puder achar a farinha de amêndoas mais grossa, é melhor, porque fica uma textura mais gostosa. E rica em fibra. Totalmente. E gordura saudável, né? Gordura aqui. E essa questão da cozinha, veio também de pai? Totalmente. De mãe? Totalmente. Os meus pais, depois que se aposentaram, foram comerciantes a vida inteira, e hoje, na casa dos meus pais, tem uma cozinha profissional separada da casa, onde eles fazem massas, molhos e pães pra vender. Então, na casa, ninguém consegue fazer dieta, né? Ninguém. É difícil com essas delícias? É de família, totalmente. Daí, vai pro forno. Forno, dez minutinhos. Então, pronto. Aqui, ó. É a nossa receita deliciosa da Karina Meliorini. Isso também. Então, pronto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino, mais bate-papo. Vamos falar sobre a herança espiritual para os filhos. Vamos continuar falando. E depois, vamos aqui provar esse biscoito maravilhoso e falar pra você. Vale ou não vale a pena fazer? Eu acho que vale. Não sai daí. Mais encorpado. Asanhas. Asanhas. Parece comida de peão lá do meu serviço. Gente, programa. Não sei se você já assistiu desde o comecinho, mas está maravilhoso. Uma delícia. Literalmente, já estamos aqui com a Karina que fez a receita pra gente. Já serviu os nossos convidados um biscoito maravilhoso que ela fez essa receita. Se você perdeu qualquer coisa aqui no nosso programa, a gente já bateu um papo muito legal sobre o nosso tema, que é herança espiritual para os filhos. E se perder essa receita, vai lá no nosso canal no YouTube e assiste tudinho, tá bom? Porque isso é maravilhoso, né? A gente fica continuando e esse processo vai se eternizando, né? E assim é o nosso tema de hoje. Esse processo sobre essa herança vai se eternizando. O meu marido, ele é bisneto de pastor. Então, é o avô dele pastor, o pai dele pastor e ele pastor. Eu acho interessante isso, porque realmente foi uma coisa que se propagou, né? Porque ele poderia continuar sendo cristão, seguindo os ensinamentos do pai, mas eles continuaram sendo pastores. Aí eu fico pensando, meu Deus, agora eu tenho um filho também, né? E será que isso vai acontecer com ele? Se for para acontecer, eu oro que seja uma coisa natural. Assim como foi com o meu marido. Ele pensou em fazer outra coisa e aí Deus trouxe literalmente ele para o chamado pastoral. Como é que funciona mais ou menos isso? Você é pastor. No seu filho, você tem depositado algum tipo de anseio? Ele tem levado alguma linha nessa direção? Fala um pouquinho para a gente. Eu tenho deixado ele bastante à vontade, sabe? Eu nunca gostei de nenhum tipo de... Qualquer tipo de peso, né? Ou de expectativa sobre ele. Eu não tenho essa expectativa. Quer dizer, eu tenho a expectativa, mas prefiro não passar para ele de uma maneira assim como se fosse o meu ideal. Agora eu oro, é claro. Oro para que o senhor levante ele, para que o senhor... E estou totalmente aberto. Se eu quiser levar ele para o campo missionário, se eu quiser fazer o que quiser com ele. É claro que no início agora a gente está tentando construir um legado mais profissional, né? A gente vai fazer o investimento, a nossa preocupação é essa, sem deixar de ver essa questão, sim, do chamado, da vocação, que eu creio que há. Agora, em relação aos pais, pastores e a igreja, é muito complicado esse negócio, né? Porque existem diversas razões pelas quais, às vezes, aquilo passa e não necessariamente é salutar. A gente precisa entender isso, né? Às vezes, o ideal é o sonho do pai no filho, não sendo o sonho do filho, sabe? Isso se torna uma imposição, isso se torna, ao invés de uma alegria, o ministério se torna um sofrimento. E a igreja, ela não é uma empresa, né? Exatamente. A empresa, de repente, é um legado lá, né? Da família que, de alguma maneira, a pessoa precisa continuar. É verdade. Agora, a igreja não, né? A igreja precisa ter um chamado de Deus, um são do Senhor, para pregar a palavra, né? Qualquer um que tenha essa habilidade de pregar a palavra, cuidar de ovelhas, né? Eu sempre tive o pavor, Lona, de que as pessoas olhassem para o meu filho como o filho do pastor. Pastorzinho. Mas é inevitável. É. É o pastorzinho, na verdade. Tudo bem, o olhar é inevitável, mas o tratamento, né? O tratamento é... Sempre reuni a igreja e falei, olha, não trate o meu filho nem para mais nem para menos. Não desconte nele a raiva que você vai sentir de mim. E também não dê privilégios a ele. Trate ele com alegria e com amor que deve ser tratado todas as crianças, todos os adolescentes na igreja. Sem privilégios. Exatamente. E eu jamais quero que o meu filho também, e isso eu tenho muito firme no meu coração, que tentar encaixar o meu filho numa situação, porque talvez a vida lhe foi desfavorável, ele não vai arrumar uma posição na sociedade, então vai ser pastor. Isso acontece muito, muito, entendeu? Eu gostaria, se assim Deus permitir, que meu filho, ainda que tivesse que abrir mão, abrisse mão de algo que ele já conquistou, já tem a sua profissão, e ele renuncie pelo chamado. É uma decisão dele. Eu acho que se eu conseguir fazer isso, eu vou chegar lá no final, sabe? Me sentindo, deixando um legado de fato para ele. Isso demonstra mesmo a convicção da criança, o chamado realmente. Quando Deus realmente chama, não há nada que se coloque na frente disso. Por mais que a criança se desvie, que vá por outros caminhos, eu tenho inclusive na minha família isso muito forte. Meu irmão foi policial e quase morreu, e Deus transformou a vida dele, Deus mostrou, manifestou a glória de Deus na vida dele realmente, e hoje ele é pastor. Então assim, ele quis fugir de qualquer forma, se embrenhou por outros caminhos, às vezes até saiu dos caminhos do Senhor, mas puxou ele com força para o caminho, para o chamado que ele tinha realmente. Agora eu acho interessante a gente pontuar aqui, que a gente começou a falar sobre essa questão de ser pastor e tal. Isso não é uma obrigação, a gente está colocando aqui bem claro. É uma coisa que deve acontecer sempre. A gente está colocando exemplos que aconteceu, no caso com o meu marido, e eu perguntei pelo anseio dele. Mas só que a gente sabe que a vida com Cristo não é só isso, né? Verdade. Tem a diaconato, tem a questão missionária que você falou, e a parte do louvor, né, que você disse que herdou também, dos seus pais, enfim, são infinitas... E talvez o ministério dele vai ser um chamado para a política, vai ser um chamado para uma empresa, vai ser um chamado para outras esferas da sociedade, para influenciar com os valores do reino, né? Inclusive o pai do Felipe tem irmãos que um é pastor, o outro serve ao exército, e o outro é deputado. Então, assim, são formas realmente diferentes, mas todos contribuem para o reino. Levando a herança, né? É, é. Agora, o que acontece quando o filho não quer seguir esse caminho? Como é que a gente deve proceder? Como é que deve ser o comportamento dos pais? Bem, na verdade, essa questão da herança, ela está muito no relacionamento que nós temos com nossos filhos. Por exemplo, a gente fala aqui de ministério, né, mas antes do ministério, porque o ministério... É uma consequência. Na verdade, eu creio que o Senhor já tem esse plano, né, de acordo com o Salmo 139. Tudo já está escrito no livro de Deus, né? Então, em algum momento, esse chamado vai achar ele. Eu acredito que, na verdade, quando um ser humano, ele lida com outro ser humano, essa é a grande questão. E aí você passa a conhecer as potencialidades do seu filho. Por exemplo, o que um outro ser humano deseja, um filho quer ver no seu pai, é o apoio, é estar junto. Tem uma história que diz assim, que eu estava tendo um temporal e o filho do quarto falou para o pai, paiê, estou com medo. Quem nunca fez isso, né? Paiê, estou com medo. O meu sogro mandava, vem para cá. Esse pai falava assim para o filho, Deus está contigo, não fica com medo. E a criança falou assim, eu sei, pai, mas agora eu quero uma pessoa de carne e osso. Então, nós, na maioria das vezes, vamos representar essa figura paterna de Deus para o filho. Então, se ele conseguir visualizar em nós a paternidade de Deus, na paternidade e na maternidade, porque paternidade não é só o masculino, ele vai conseguir se sentir amado, respeitado, afirmado. E aí o chamado, em qualquer área que seja, ele não vai ser imposição. Então, quando o filho não deseja ser aquilo que o pai foi, que o avô foi, como a família de pastores ou a família de deputados, gente na política, como a gente tem visto várias famílias representativas hoje na nossa política, não deve ser uma crise, deve ser algo que ser respeitado e ser investido naquela potencialidade. Por que eu também acho importante destacar que a gente está falando aqui de filhos de sangue, né? Mas eu acho também importante falar para você que está em casa. Se você não conhece, na sua casa, não teve alguém que te orientou de forma espiritual, procura uma pessoa que você possa se inspirar, né? E pede para ela te acompanhar. Nós temos pastores, como exemplo, amigos, até mesmo na família, tios, pessoas que estão fortes, podem ser o seu pai espiritual. Acho muito bom você ter uma cobertura, né? E sobretudo, acima de tudo isso, o nosso Deus, ele é o nosso pai, né? Através do Senhor Jesus, nós aprendemos com Ele, através da palavra, que precisamos buscar no Senhor esse... E na música que a gente cantou, né? Ela falou também, Pai, me ajuda. Então, quando você não souber para quem recorrer, para quem pedir, clama o nome do Senhor, pede porque o Pai realmente vai te atender, vai te suprir as suas necessidades. O nosso programa está chegando no final, e eu quero aproveitar para agradecer as nossas parceiras. Muito obrigada, Afairus, que sempre me abençoa, né? Aqui na produção, gravar programa, muitos programas, desde... já estou quase um ano gravando programa, já imaginava se eu não tivesse o apoio dessas queridas parceiras. Então, aqui, ó, estou usando esse lindo brinco aqui, estou até combinando com a roupa, mas tem todo o cuidado, gente, comigo. Ele é dourado com essa pedra. Estou usando... deixa eu adireitar aqui a pulseirinha. A pulseirinha dourada, linda, desenhada. Esse anel, lindo, lindo, lindo. E, para completar esse look, né? Olha só, essa camisa feita exclusivamente pela Theodora Vertis. Então, são roupas que só lá você encontra, exclusivas. E elas enviam para todo o país. Entra no Instagram, vai lá e conhece tudinho, tá? Quero agradecer a vocês, muito obrigada. Pastor Sérgio, Daniele também. Muito obrigada também, a Karine, que fez o nosso biscoito. A gente vai ficar aqui se deliciando, gente, que está perfumado com esse biscoito. Está demais. Enquanto a Débora vai cantar. Aí, Débora, depois você volta e come. Deus abençoe você. Continue aqui na Boas Novas. Me ensina, meu Deus, contigo eu quero aprender. Me agar os meus horários, todo o meu viver. Precisa fazer somente o teu querer. Retira de mim do desejo humano de sempre querer Estar em evidência pelo que sei fazer Aplausos do homem não podem preencher A glória é sua e sempre vai ser Se tudo está bem eu não posso parar Preciso prosseguir e de confiar Há segredos que tu queres a me revelar Há degraus para subir, a fome precisa aumentar Não é só quando o mundo cai que de ti vou precisar Constantemente, desesperadamente, amo tua presença Fonte de todo saber é força que me faz vencer Sou certo e preciso aprender Eu quero te obedecer Meu exército da fé Por ti, Senhor, eu estou de pé Me escondeu em tua mão Tu és meu Deus Minha salvação Ah, degraus para subir, a fome precisa aumentar Não é só quando o mundo cai que de ti vou precisar Constantemente, desesperadamente Amo tua presença Amo tua presença Fonte de todo saber É força que me faz vencer Sou certo e preciso aprender Eu quero te obedecer Eu quero te obedecer Eu quero te obedecer Amo tua presença De nada Acá co Amo tua espécie Tem abcję En, bispo